Vou falar. Amor, essa música que vai começar a tocar no fundo agora, eu lhe mandei há muito tempo. No momento em que a gente se sente fragilizado, no momento em que você estava fragilizada, eu quis lhe enviar essa música, para que naquele momento você sentisse que Deus estava contigo e eu também. Nós ainda não namorávamos, nós ainda não havíamos assumido nenhum namoro, mas eu quis te enviar, porque eu sei que desde sempre Deus te escolheu para mim. Eu sei que desde sempre Deus me colocou na sua vida e tinha esse projeto, porque eu preciso ser seu anjo guardião, hoje, amanhã e sempre. Cuidando, amando, te respeitando, completando os seus 25%, mas sobretudo sendo um esposo que reconhece e sabe guardar o que de precioso sua esposa tem. O seu coração que não é mais só seu, o seu coração e o meu coração agora bate como um só. Na graça de Deus. E eu sou muito grato a Deus, por ter colocado você no meu caminho. Você me ensina, você me ajuda, você com seu jeito alegre me coloca para cima quando eu estou triste. Você, com seu toque, com seu sorriso, com a sua espontaneidade, me faz um homem melhor. Me faz chegar, querer chegar aos 100%. E Deus confiou a mim, você por inteiro. E hoje você recebe um Fábio por inteiro. Criado no amor desses pais que você está vendo aqui. Criado no amor, do carinho. E hoje eu me entrego a você. Não para deixar de ser você deles, dos seus pais e eu dos meus, mas entregar a eles novos filhos e uma nova família. Uma família segundo o coração de Deus. Eu quero que você saiba que o amor que eu tenho por você, ele não é bonito. Ele é lindo. Porque ele não é um amor forjado na sua beleza e você é linda. Ele é um amor forjado na sua alma. Porque desde o princípio, eu vi aquilo que muitos não viram. Porque eu consegui enxergar a sua alma. E a sua alma me completa para ser uma alma só. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Obrigado por ser minha esposa. Eu vou ser seu anjo. Hoje, amanhã e sempre. Obrigado. In the morning when I rise to meet you. In the morning when I lift my eyes. You're the only one I want to cling to. You're the first thought on my mind. Let our voices rise. All creation cries. Sing it out in endless. Alleluia. From this moment on. Joined with heaven's song. Sing it out in endless. Alleluia. In the moments where you go and notice. In the ordinary day to day. Countless miracles of life around us. Point like arrows to your name. Point like arrows to your name. Let our voices rise. All creation cries. Sing it out in endless. Alleluia. From this moment on. Join with heaven's song. Sing it out in endless. Alleluia. Only a moment to live this life. Like shooting stars burning up the night. Till heaven's open and we arrive. In your presence. In your presence, Lord. In your presence, let our voices rise. All creation cries. Sing it out in endless. Alleluia. From this moment on. Join with heaven's song. Sing it out in endless. Alleluia. There's nothing better. There's nothing better. Than this right now, now. There's nothing better, there's nothing better There's nothing better than this right now We were almost, almost something so close On the outlines of your west coast We were waving red balloons We were wide-eyed, but we only lived in high lights A delusion summer twilight We were dumb and beautiful Higher than our broken angels Flying with no parachute The minute that we fell our ways When I'm new There's something that I can't refuse There's something that I didn't choose I only wanna be I only wanna be I only wanna be with you I only wanna be with you We're welcome Transcrição e Legendas Pedro Negri